Aleluia, a presença dEle nos atraiu e é por isso que estamos aqui, glória a Deus Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu Tentei me esconder, por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu É que essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu, que um dia na Tua glória valem mais que mil É que essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu, que um dia na Tua glória valem mais que mil Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu Tentei me esconder, com medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu É que essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu, que um dia na Tua glória valem mais que mil É que essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu, que um dia na Tua glória valem mais que mil Atraído pela Tua presença e eu não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença e eu não me vejo sem a Tua presença Atraído pela Tua presença e eu não me vejo sem a Tua presença É que essa raça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu, que um dia na Tua glória valem mais que mil Vale mais que mil Vale mais que mil Aleluia! Deus é fiel! Desce. Deus é fiel! Deus é fiel! Deus é fiel! E o meu coração é fiel! Ele entrei, Peary e Rosalto Já terminou e que era o teu fim Mas não terminou, se enganou quem pensou Que a história findou, se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô mandando o contexto porque eu quero impactar E já te aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu tô entrando no ambiente pra operar Com os olhos da fé passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo aí, desiste Vida aí, ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Oh, aleluia! Tem vida aí, meu irmão! Receba a parte do Senhor! Existe vida aí! Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô mandando o contexto porque eu quero impactar E já te aviso logo, não pense que morreu Que a história acabou e que você perdeu Eu tô entrando no ambiente pra operar Com os olhos da fé passe a enxergar Que ainda tem vida aí, ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí, ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e eu fico pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Olha só! Ainda tem vida, não acabou Ainda tem jeito, não terminou Deixa pensar que vai ficar começar Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar E vou mostrar que ainda tem solução Descansa e acalma o teu coração Eu vou chegar, vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí, ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí, ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Vai voltar a viver Vai voltar a viver Oh, glória! Eu não vou negociar a minha fé Vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei em quem eu tenho crido E olharei pro alvo que é Cristo A minha coroa vão querer de mim roubar Mas minha essência Ele me mandou guardar Ora vem, está chegando o dia Até que Ele venha, eu não vou parar Eu vou gritar bem alto Para toda a terra ouvir Vem, Senhor, e tira todo eu E tira tudo que não é seu de mim Eu vou gritar bem alto Para toda a terra ouvir Vem, Senhor, e tira todo eu E tira tudo que não é seu de mim Vem, Senhor, e tira todo eu E tira tudo que não é seu de mim Vem, Senhor, e tira todo eu E tira tudo que não é seu de mim Eu não vou negociar a minha fé Vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei em quem eu tenho crido E olharei pro alvo que é Cristo Vem, Senhor, e tira todo eu E tira tudo que não é seu de mim Vem, Senhor, e tira todo eu E tira tudo que não é seu de mim Eu vou gritar bem alto Para toda a terra ouvir Vem, Senhor, e tira todo eu E tira tudo que não é seu de mim Que Ele cresça, que Ele apareça Que Ele cresça, que Ele apareça Vem, Senhor, vem, Senhor Vem, Senhor Que Ele cresça, que Ele apareça Vem, Senhor, vem, Senhor Vem, Senhor, vem, Senhor Santo é o Senhor Ele é soberano Sobre terra e céu Ouviu a cidade santa Nova Jerusalém E que Deus descia do céu Preparada como uma esposa adornada para o seu noivo E ouviu uma grande voz do céu que dizia Eis aqui o teu vernáculo de Deus e está com os homens Pois com eles habitará e ele será o meu povo E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus E Deus tem parado os teus olhos toda lágrima E não haverá morte, nem pronto, nem dor Que ele cresça, que ele apareça Que ele cresça, que ele apareça Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Que ele cresça, que ele apareça Que ele cresça, que ele apareça Vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Aleluia, glória a Deus Você não entende como o projeto não aconteceu Tanto você chorou e Deus não respondeu Era ele trabalhando no silêncio Quase não suportava e até pensava em desistir Mas Deus te segurou pra você não cair Te deu estrutura e um caminho pra você seguir Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te abastou dos seus amigos E nem força você tinha pra orar Mas escuta o que eu vim te falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou Foi Deus te escondendo É Deus te escondendo Sempre foi Deus te escondendo Então acalma o teu coração Ele está no controle de tudo Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te abastou A depressão te abastou dos seus amigos E nem força você tinha pra orar Mas escuta o que eu vim te falar É Deus te escondendo Essa frustração é Deus te escondendo Tudo dando errado é Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Escuta! Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda e ele prova a tua fé Mas no processo mostra que contigo é Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda e ele prova a tua fé Mas no processo mostra que contigo é Deus vai cuidar de você E todos vão ver o que ele vai fazer Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar de você E todos vão ver o que ele vai fazer Ele vai cuidar de você Ele vai cuidar de você Deus está guardando a tua vida Receba em nome de Jesus Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos foguinhos Mas você vai chegar lá O que eu vencer trouxe em suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo que durante esses dias Contigo eu vou lutar Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Oh, aleluia! Tem dias que o dia acorda estranho e angústia bate e não tem tamanho da vontade de chorar Acalma Acalma Insista Te anima São dias pra lutar Em dias de guerra não mostra inimigo a tua fraqueza Mostra a ele quem está contigo na peleja E acalma E acalma Insista Te anima São dias pra lutar Mas eu bem sei A matéria prima que eu te formei Eu já sabia que teriam dias Que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Ei, olha só! Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Ele cuida de você Ele cuida de você Aleluia! Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou Quem pensou Que a história Afindou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô mandando o contexto Porque eu quero impactar E já te aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu tô entrando No ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências Gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ai, desiste Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo Pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Oh, aleluia Tem vida aí, meu irmão Receba a parte do Senhor Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô mudando o contexto Porque eu quero impactar E já te aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu tô entrando no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Passe a enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita E vai voltar a viver Olha só Ainda tem vida Não acabou Ainda tem jeito Ainda tem jeito Não terminou Ainda tem jeito E vai voltar a viver E vai voltar a viver E vai voltar a viver Vai voltar a viver Oh glória Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Tá indo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que eu vencer trouxe Em suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Oh, aleluia! Tem dias que o dia Acorda estranho ouvir Angústia bate e não tem tamanho Dá vontade de chorar Acalma Acalma Insista Te anima São dias pra lutar Em dias de guerra Não mostra inimigo a tua frateza Mostra a ele quem está contigo na peleja E acalma Insista Insista Te anima São dias pra lutar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teriam dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Ei, olha só Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Caindo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que eu vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Ele cuida de você Aleluia Você não entende Como o projeto não aconteceu Tanto você chorou E Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava E até pensava em desistir Mas Deus te segurou Pra você não cair Te deu estrutura E um caminho Pra você seguir Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou Dos seus amigos E nem força você tinha pra orar Mas escuta o que eu vim te falar É Deus te escondendo Essa frustração É Deus te escondendo Tudo dando errado É Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou Foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou Foi Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Então acalma o teu coração Ele está no controle de tudo Lembra quando se sentiu tão esquecido A depressão te afastou Dos seus amigos E nem força você tinha pra orar Mas escuta o que eu vim te falar É Deus te escondendo É Deus te escondendo Essa frustração É Deus te escondendo Tudo dando errado É Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou Foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Escuta Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda e ele prova a tua fé Mas no processo mostra que contigo é Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda e ele prova a tua fé Mas no processo mostra que contigo é Deus vai cuidar de você Receba Vai cuidar de você E todos vão ver O que ele vai fazer Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver O que ele vai fazer Ele vai fazer Ele vai fazer Aleluia! Deus está guardando a tua vida Receba em nome de Jesus Aleluia! A presença dele nos atraiu E é por isso que estamos aqui Glória a Deus Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Por medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou Até que descobriu Que um dia na tua glória valem mais que mil É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia na tua glória valem mais que mil Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ai, Jesus, pegou! Eu poderia estar Em qualquer outro lugar Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu Tentei me esconder Por medo de não viver Por medo de não viver Mas tua glória me atraiu Tua presença me atraiu É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia na tua glória valem mais que mil É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia na tua glória valem mais que mil Valem mais que mil Quantos foram atraídos pela presença dele? Quantos foram então canta que sim Atraído pela tua presença? E eu não me vejo sem a tua presença Atraído pela tua presença Não me vejo sem a tua presença É que essa raça pegou fogo e não se consumiu E a voz que saiu dela um dia me atraiu E o meu coração queimou até que descobriu Que um dia na tua glória valem mais que mil Valeu Aleluia! Deus é fiel! Eu não vou negociar a minha fé Vão dizer que é muito grande para mim Mas eu sei em quem eu tenho crido E olharei pro alvo que é Cristo A minha coroa A minha coroa vão querer de mim roubar Mas minha essência Ele me mandou guardar Ora vem Está chegando o dia Até que Ele venha Até que Ele venha Eu não vou parar Eu vou gritar bem alto Para toda a terra ouvir Vem, Senhor E tira todo eu E tira tudo que não é seu de mim Eu vou gritar bem alto Para toda a terra ouvir Vem, Senhor E tira todo eu E tira tudo que não é seu de mim Que Ele cresça Que Ele apareça Que Ele cresça Que Ele apareça Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Que Ele cresça Que Ele apareça Que Ele cresça Que Ele apareça Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Aleluia Eu não vou negociar a minha fé Vão dizer Vão dizer que é muito grande Para mim Mas eu sei Em quem eu tenho crido E olharei pro alvo Que é Cristo A minha coroa Vão querer de me enroupar Mas minha essência Ele me mandou guardar Ora vem Está chegando o dia E até que Ele venha Eu não vou parar Eu vou gritar bem alto Para toda a terra ouvir Vem, Senhor E tira todo eu E tira tudo que não é seu de mim Eu vou gritar bem alto Para toda a terra ouvir Vem, Senhor E tira todo eu E tira tudo o que não é seu de mim Que Ele cresça Que Ele apareça Que Ele cresça Que Ele apareça Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Vem, Senhor Santo é o Senhor Ele é Soberano Sobre terra e céu Alfa, ômega, príncipe e fim Ele é o Cordeiro que há de vir Ele é a justiça sobre as reações governará Prepara, ó igreja Prepara, ó igreja Para o noivo encontrar Ó glória E João viu a cidade santa Nova Jerusalém E que Deus descia do céu Preparada como uma esposa adornada para o seu noivo E ouviu uma grande voz do céu que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus que está com os homens Pois com eles habitará E ele será o meu povo E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus E Deus tem parado seus olhos toda lágrima E não haverá morte Nem pronto, nem dor Que ele cresça Que ele cresça Que ele cresça Que ele apareça Vem Senhor Vem Senhor Vem Senhor Que Ele cresça, que Ele apareça Que Ele cresça, que Ele apareça Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor Aleluia, glória a Deus O sol apareceu e a alegria ainda não chegou E dentro do seu peito resta apenas o vazio e a dor Parece até que Deus se esqueceu De tudo que Ele te prometeu Mas nada consegue abalar a sua fé Adorador Ganhando ou perdendo Deus ainda é o teu Senhor O inferno inteiro passa mal Pois assim como já Mesmo perdendo tudo Deus te faz vencedor Enquanto você adorar, Deus tá curando Enquanto você adorar, tá libertando Não fique preso ao teu momento de fracasso É na adoração que Deus está quebrando os laços Enquanto você adorar, Deus tá curando Enquanto você adorar, tá libertando Este choro teve início, meio inter afinal Não se preocupe Não se preocupe, Deus te fará viver o sobrenatural Enquanto você adorar, Deus te fará viver o sobrenatural Vai adorando a Ele aí Enquanto você adorar, Deus te fará viver o sobrenatural Enquanto você adorar, Deus tá curando Enquanto você adorar, tá libertando Não fique preso ao teu momento de fracasso É na adoração que Deus está quebrando os laços Enquanto você adorar, Deus tá curando Enquanto você adorar, tá libertando Este choro teve início, meio inter afinal Não se preocupe, Deus te fará viver o sobrenatural Vai adorando o que tem livramento Vai adorando, Deus está te vendo Vai adorando, tem providência de Deus Chegando só pra quem não para de adorar ao Rei Vai adorando o que tem livramento Vai adorando, Deus está te vendo Vai adorando, tem providência de Deus Chegando só pra quem não para de adorar ao Rei Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vai adorando o nome do Senhor aí, meu irmão Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vai adorando Vai adorando o nome do Senhor Vai adorando o nome do Senhor Porque Ele te fará viver o sobrenatural Oh glória, terra O sol apareceu e a alegria ainda não chegou E dentro do seu peito resta apenas o vazio e a dor Parece até que Deus se esqueceu de tudo que Ele te prometeu Mas nada consegue abalar a sua fé adorador Ganhando ou perdendo, Deus ainda é o teu Senhor O inferno inteiro passa mal Pois assim como já, mesmo perdendo tudo Deus te faz vencedor Enquanto você adorar, Deus tá curando Enquanto você adorar, tá libertando Não fique preso ao teu momento de fracasso É na adoração que Deus está quebrando os laços Enquanto você adorar, Deus tá curando Enquanto você adorar, tá libertando Este choro teve início, meio e terá final Não se preocupe Deus te fará viver o sobrenatural Ei, aleluia Ei, aleluia Deus te fará viver o sobrenatural Vai adorando a Ele aí Enquanto você adorar, Deus tá curando Enquanto você adorar, tá libertando Não fique preso ao seu momento de fracasso É na adoração que Deus está quebrando os laços Enquanto você adorar, Deus tá curando Enquanto você adorar, tá libertando Enquanto você adorar, tá libertando Este choro teve início, meio e terá final Não se preocupe Deus te fará viver o sobrenatural Ei, vai adorando que tem livramento Vai adorando, Deus está te vendo Vai adorando, tem providência de Deus Chegando só pra quem não para de adorar ao rei Vai adorando que tem livramento Vai adorando, Deus está te vendo Vai adorando, tem providência de Deus Chegando só pra quem não para de adorar ao rei Vai adorando, vai adorando Vai adorando, vai adorando Vai adorando o nome do Senhor aí, meu irmão Vai adorando, vai adorando Vai adorando, vai adorando Vai adorando o nome do Senhor Porque ele te para a viver o sobrenatural Oh, glória, terra